O escudo ali é azul, tem como recuperar ou não? O escudo? Eu estou pronta. Tem, você pode melhorar ele aqui ó, nessa lojinha ali. Ele se recupera sozinho quando você perde. Por aí meu garoto, esse é o lugar. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?